Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje, pessoal, passando aqui para agradecer a vocês a incrível conquista que nós chegamos. Olha o que chegou do YouTube para nós. Placa de 100 mil inscritos. Chegamos finalmente a 100 mil inscritos. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que são inscritos do canal, que comentam, que compartilham nossos vídeos. Foram aproximadamente 180 vídeos longos e alguns shots, totalizando aí 200 e poucos vídeos, postados aqui na plataforma e nós chegamos a essa incrível marca de 100 mil inscritos. Confesso que quando eu iniciei o canal era algo tão distante que eu não acreditava que chegasse lá. Mas graças a vocês nós chegamos e meu muito obrigado a todos vocês. Se não fossem vocês, nós não teríamos alcançado essa conquista. Muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho